Seja bem vindo a nossa primeira aula de fluxo de imagens, eu sou o Sandro Sampaio, nesta aula eu vou te ensinar sobre perfis de cores e vou te mostrar o tipo de suas diferenças, para você ganhar muito mais fidelidade de cores. A captura do nosso arquivo vai ser em RAW, nesse caso não importa o perfil configurado na sua câmera, porque ele é um arquivo bruto, você só vai incorporar o perfil na hora do processamento das imagens, no Lightroom, no Camera Raw ou em outro software que você use. Agora se você fotografa em JPEG, aí você vai definir o perfil na câmera, em Adobe RGB para você ter um ganho maior de cores. Eu recomendo que você fotografe em RAW, eu vou te mostrar depois um arquivo para você ver a diferença entre o arquivo em RAW e em JPEG, ok? Vamos aqui no nosso Photoshop e vamos ver os dois perfis que tem na minha câmera, tá? Então no menu lá no Colorspace eu tenho o perfil sRGB e o Adobe RGB. Se eu fotografo em RAW, que é o arquivo bruto, é o arquivo bruto, então nesse caso o perfil aqui não vai importar, por quê? Porque na hora que eu passar por um software de processamento de imagens, aqui que é onde eu vou definir o meu perfil. Então quando eu for para o Lightroom lá, ele quando eu incorporei, eu vou definir qual é o perfil que eu vou mandar lá para o Photoshop ou lá para o meu Illustrator, ou eu vou mandar para a internet, eu vou escolher qual que é o perfil, tá bom? Vamos ver a diferença entre eles então. Então eu tenho aqui ó, eu tenho aqui o perfil sRGB, tá? Que essa aqui é a gama de cores dele. E eu tenho aqui o perfil Adobe RGB. Então você pode ver já, pode notar que o Adobe RGB ele é bem maior do que o sRGB, tá? Vamos ver isso aqui em 3D. Então a diferença entre eles é essa, o perfil Adobe, deixa eu colocar aqui em um iframe, tá? Essa aqui é a quantidade de cores a mais que você ganha por trabalhar com Adobe RGB, tá? Então o meu pós-processamento lá no Photoshop, quando eu estou tratando imagem, quando eu vou mandar minha imagem para algum lugar, aqui é interessante que eu tenha mais cores na hora de tratar. Por quê? Porque eu vou conseguir buscar mais detalhes em sombras, em altas luzes, em cores muito mais vibrantes. E depois na hora da saída eu posso definir qual que vai ser o meu perfil. Se vai ser para gráfica, se vai ser para a internet ou vai ser para a Fine Art. Aí eu vou definir. Mas o importante é que eu trabalhe com uma quantidade legal de cores, tá bom? Então essa aqui é uma diferença entre eles. Pode ver que o Adobe RGB ele é bem maior que o sRGB. Eu tenho alguns azuis e alguns verdes que eu não tenho no sRGB. Então aqui ó, se eu pegar o Adobe, deixa eu voltar aqui para a flat. Ó, esse verde aqui ó, eu não tenho no sRGB. Então com certeza, muitos dos arquivos eu vou visualizar esse arquivo na tela, na sverde, e na impressão eu não vou ter. Vou mostrar agora aqui o perfil de fotografia. Então aqui ó, esse aqui é um perfil, tá? De um laboratório fotográfico. Então é assim que o teu arquivo vai sair. Tu não vai ter aquele verde e limão, tu não vai ter aquele azul. Tu vai ter um verde, mas não aquele verde e limão. Então, o importante é que eu consiga trabalhar com mais cores e depois na saída eu tenha essa noção do que eu estou perdendo. Então alguns laboratórios conseguem ter, disponibilizar esse perfil de cor para você trabalhar no teu computador e ter um preview de como é que está saindo as tuas imagens. Tá bom? Vamos ver a diferença agora de um arquivo em RAW e de um arquivo em JPEG, tá? Quando você fotografa em RAW, a quantidade de informação ela está lá no arquivo. Por mais que o arquivo não esteja mostrando, essa informação ela está, ela contém no arquivo. Já o arquivo em JPEG não. Ele capturou, vai te mostrar e não tem como você recuperar. Você até consegue trazer um pouquinho, mas nem se compara com o arquivo em RAW. Então vamos ver a diferença entre um arquivo estourado e um arquivo escuro. Eu vou abrir esse arquivo aqui e esse aqui. Vou abrir aqui no Camera Raw. Se você quer ver sobre revelação de imagem no Lightroom, tem um vídeo lá no meu canal que você pode assistir e é bem legal, tem sobre correções. Tá bom? Olha só, eu tenho esse arquivo aqui que está super estourado, tá? Por eu ter fotografado em RAW, essa informação ele não aparece. Então se eu tivesse fotografado em JPEG, é assim que o arquivo ia ficar. Agora no arquivo em RAW, essa informação ela existe, ela só não está mostrando. Então aqui o que eu vou fazer? Eu posso notar aqui que eu tenho muitas altas luzes e muitos brancos, tá? Vou pegar os meus meios tons e vou trazer ele, tá? Trazendo junto todo o conjunto da direita. Então aqui ó, eu estou trazendo os meios tons, as luzes e os brancos. Até onde eu achar que está interessante. Aqui eu já acho que está legal, tá? Vou trazer um pouquinho mais dos brancos. Um pouquinho mais. Só que a sombra eu perdi, então eu vou devolver a sombra. Aqui. E os pretos um pouquinho também. E vou bater o branco aqui. Pronto. Por ser um arquivo em RAW, eu consigo trazer essa informação de uma maneira bem rápida. Vou fazer mais um ajustezinho aqui. Tirar um pouquinho desse amarelo. E pronto. O arquivo já ficou interessante. Lembrando, se fosse um arquivo em JPEG, você não conseguiria chegar nesse resultado. Vou pegar aqui uma imagem escura. A mesma coisa. Eu consigo ver que as minhas informações estão concentradas no lado esquerdo, entre o preto e a sombra. Tem alguma coisa de meios tons. Tem algumas coisas de luzes. Que é o azul que está aqui no branco. Então vou pegar os meus meios tons. Vou trazer para a direita. Clareando. Vou pegar a sombra. Vou trazer mais um pouquinho. Consegui chegar no resultado de ter informação nas áreas escuras. Agora eu vou bater o branco. Vou achar uma área aqui. E vou fazer mais uma correçãozinha. Um pouquinho aqui. Trazer um pouquinho mais de altas luzes. E conservar um pouquinho mais os pretos. Pronto. A correção é super rápida. Fácil. Então, por ser um arquivo em RAW. Bom, se fosse em JPEG você não conseguiria receber o resultado. Ok? Vamos continuar. Vamos agora para o Lightroom. Então, quando eu vou editar uma imagem no Photoshop. Que ela venha do Lightroom. Tá? Aqui no Lightroom aqui. Preferences. External Edition. Tá? Aqui ele está. PSD. Adobe. 8 bits. Porque eu configurei. Tá? Aqui ele estava em TIFF. Estava em Photo Pro. Estava em 16 bits. E estava com 240. Essa era a configuração que o próprio Lightroom vem de fábrica. Tá? Então, aqui eu vou colocar PSD. Porque eu trabalho com camadas. Gosto de salvar em camadas. Vou trabalhar com o perfil Adobe. Depois eu vou explicar sobre o Photo Pro. Vou trabalhar com 8 bits. Também eu vou fazer um videozinho explicando sobre isso. Vou trabalhar com 300 pixels por polegada. Que é o ponto de impressão da minha saída. Ok? Então, se eu colocar aqui, botão direito, Edit em Photoshop, a minha imagem já vai vir com aquelas configurações que eu pré-determinei. Tá? Bom, olha o que ele está falando. Isso aqui é legal. Eu vou mostrar depois, mas já vou mostrar agora. O perfil embutido na imagem é Adobe RGB. Tá? Mas o meu Photoshop está trabalhando com sRGB. Então, aqui com certeza ele já vai tirar a cor. Se eu dizer para ele usar o perfil ou converter, ele já vai tirar. Se ele deixar embutido, ele vai continuar com o Adobe RGB. E eu vou mudar isso no Photoshop daqui a pouquinho. Tá? Então, aqui ó. Só dá para descartar e deixar como está. Quando eu for do Lightroom exportar as imagens para uma pastinha. Então, eu vou exportar. Aqui eu vou especificar o folder. Onde vai ser a pasta. O formato. Aqui ó. Em File Settings. Tá? O formato. O perfil de cor. Os bits por canais. E qual a resolução. Tá bom? Então, aqui é quando eu vou exportar. Então, eu exporto lá. Ele vai com aquela configuração ali também. Porque eu pré-determinei. Bom. Agora lá no Camera Raw. Lá no Photoshop. Se eu tiver que abrir essa imagem aqui. Tá? E vou revelar pelo Camera Raw. Também. Eu posso dizer para ele qual o perfil que eu vou usar. Aqui ó. Estou dizendo para ele que eu quero trabalhar com o Adobe. Com 8 bits por canal. E com a resolução de 300. Tá bom? Então, se eu der um Open aqui. Essa imagem vai abrir. Também está me falando ó. Ó. Esse arquivo aqui está com o Adobe RGB. O nosso Photoshop está com o sRGB. Como é que eu resolvo isso? Tá? Vou deixar aqui por enquanto descartar. Ok. E vou configurar isso primeiro. Aqui no Photoshop. Edit. Color Settings. E aqui em RGB. Eu vou dizer. Bom. Daqui para frente eu vou trabalhar com Adobe. Em CMYK. Eu vou trabalhar com Fogra 39. Esse aqui é um perfil para Office 7. Uma porcentagem bem boa para Office 7. Então, ele serve para vários tipos de mídias. Eu vou explicar isso aqui mais lá para frente. Tá bom? Aqui ó. Ele me pergunta. Toda vez que ele for abrir uma imagem. E tiver algum perfil diferente disso que eu configurei. Ele vai me perguntar. Se eu quero que eu preserve. Que eu converta. Tá? Porque aqui ó. Eu estou dizendo para ele preservar o RGB. E o CMYK. Tá? Ok. Se eu vim agora aqui. Lá no Lightroom. E mandar isso aqui abrindo o Photoshop. Ele já não vai me perguntar mais. Por quê? Porque agora os dois já estão falando a mesma linguagem. Então assim. Eles estão trabalhando já. De acordo com o mesmo espaço de cor. Que isso é interessante. Tá bom? Outra coisa legal de se fazer. É aqui ó. Eu tenho essa parte inferior aqui. Eu tenho essa setinha. E vou clicar aqui. E vou colocar aqui ó. Documento Profile. Uma visualização do perfil que eu estiver trabalhando. Tá? Se essa imagem aqui estiver assim. CMYK por exemplo. Ele vai me mostrar aqui. Tá? Tá processando. Ó. Ele vai me mostrar qual o perfil que eu estou trabalhando nesse momento. Tá bom? Vou fazer um Ctrl Z aqui. Para voltar para o perfil Adobe. Outra coisa interessante de se fazer. É você pegar. Por exemplo. Eu vou pegar uma. Fazer um gradiente aqui bem colorido. Para a gente ver. Como é que é a nossa saída. Porque na foto vai aparecer muito pouco. Então vou pegar na foto aqui. Para ficar bem bacana. Tá? Olha só. Eu tenho aqui ó. Várias cores. Tá? Então assim. São cores bem vivas. A tela me mostra. Bastante cores. Porque. O monitor. Ele emite luz. Tá? E quando vai para o papel. Ele recebe a luz. Ok? Então eu tenho essa possibilidade. De visualizar aqui no Photoshop. Um preview de como vai sair essa imagem. Então aqui ó. View. Profile Setup. Eu vou configurar. Tá? Eu vou configurar. Qual que é a minha saída aqui. Qual que é o perfil que eu quero que ele me mostre. Então aqui ó. Eu já estou pedindo para ele mostrar. O perfil Fogra 39. Que é o perfil que eu trabalho bastante. Com CMYK. Então. Olha. Quanto que eu perco. Né? Na imagem CMYK. Mas isso é uma limitação técnica. Né? Então assim. Isso é para mim. Tem uma noção. De como é que está saindo a minha imagem. Não adianta eu estar visualizando isso aqui. Tudo lindo e maravilhoso. E esperar que isso vai sair na impressão. Tá? E eu posso ter perfis. Vários tipos de perfis. Inclusive. Perfis de. Impressoras. De fotografia. Tá? Eu posso visualizar. Como é que vai sair isso aqui na fotografia. Isso aqui é um perfil da Frontier. Da Color System. Lá onde eu trabalhava. E a gente tinha o perfil das impressoras. Que isso. Alguns laboratórios liberam. E você tem essa noção. Então você consegue ter um preview da imagem bem legal. Tá bom? Ah. Mas a minha imagem não sai tão viva. Perde tanto. Perde. Mas isso é uma limitação técnica. Você consegue. Trabalhar um pouco mais. Com cores. Com luz. E deixar um pouco mais vivo isso aqui. Mas o limite técnico. Ele existe. Tá bom? Mas é importante você saber. Como é que é a tua saída. Pra você não ficar. Ah. Mas a minha imagem era tão bonita. E saiu apagadinha. Por quê? Porque. Tem um limite técnico. Ok. Deixa eu desfazer isso aqui tudo. Então assim. Se eu quiser visualizar isso aqui. Ó. Ó. Esse aqui é o que vai sair na minha impressão. Aqui eu visualizo na tela. E esse vai sair na minha impressão. Eu vou dar um Command Y. E no Windows Ctrl Y. Tá? Porque eu configurei já pro perfil aqui. Frontier Mate. Tá bom? Bom. Vamos ver como é que é o nosso workflow. Como é que funciona. Tem uma ideia mais ou menos de. Como é que é o processo completo. E onde é que a imagem deve chegar. Vamos pensar assim. Eu tenho a minha captura. Tá? Na minha captura. A minha. As minhas imagens podem vir. De uma máquina fotográfica. De um scanner. Tá? Esse aqui é um scanner da Imacom. Tá? Pode vir de um scanner de negativo. Ou de cromo. Ou de um laboratório. Ou de um celular. Que hoje o pessoal tá usando muito celular. E muita gente fotografa hoje. Ou faz filmagens. E tudo pra redes sociais. E funciona bem. Tá? Depois que eu tenho a minha captura. Esse aqui são meus sistemas de captura. Eu tenho meu software revelação. Tá? Que eu vou descarregar isso aqui no computador. Tá? E vou escolher um software revelação. Que no caso eu uso o Lightroom. Tá? Mas tem gente que usa o Capture One. Tem gente que usa o Aperture. Tem gente que usa o Camera Raw. Tá? Eu uso o Lightroom. Que ele vai chegar aqui na nossa estação de trabalho. Então aqui eu vou fazer toda a parte revelação. Depois disso. Eu vou mandar isso. Vou revelar. E vou pra um software de tratamento. No caso aqui. Né? Eu uso o Photoshop. Tá? Depois eu vou ter aqui um... Então depois que eu fizer toda a parte revelação. Eu vou mandar pro Photoshop. Vou fazer um tratamento nessa imagem. E depois eu posso mandar fazer... E depois eu posso mandar fazer... Por exemplo. Esse arquivo aqui que tá no Photoshop. Eu posso mandar pra um outro software. Como o Illustrator. Eu posso mandar pra um InDesign. Eu posso mandar pra um Corel. Né? Tem gente que trabalha ainda com Corel. Então eu posso mandar pra outros softwares. Mas eu tô passando o que? Eu tô fazendo o tratamento de imagem. Eu capturei. Revelei. Vim pro Photoshop. Fiz o tratamento de imagem. Depois dessa parte de tratamento de imagem. Eu tenho que mandar pra minha saída. Saída. Tá? Aqui que é importante. Ó. Aqui vai ser legal. Por quê? Qual é a saída que eu vou dar pro meu arquivo? Tá? Então eu tenho perfil pra saída RGB. E perfil pra CMYK. Então se for pra RGB. Eu posso mandar a minha imagem pra internet. Eu posso mandar a minha imagem pra fotografia. Tá? Pra um laboratório fotográfico. E posso mandar também pra um laboratório com Fine Art. Trabalhando com RGB. Tá? É... Depois eu tenho o sistema CMYK. Que aqui o bicho pega. Que aqui a gente pode ter impressão de revista. De jornal. E offset. O offset. Tá? O offset ele vai abranger todas as outras mídias que não forem jornal e revista. Cartão de visita. Flyer. Catálogos. Caixinha. Banner. Então a gente pode trabalhar com esse perfil pra essas outras mídias. Tá bom? Nesse processo aqui do Photoshop. Pra vir aqui pra esses perfis. Pra essa... Pra esse tipo de impressão CMYK. Pelo software do Acrobat. Pra fazer um fechamento de arquivo. Eu vou fazer um fechamento ou no InDesign ou no Illustrator. Vou gerar um PS. Que é um Póscript. E depois eu vou passar todas as configurações pelo Acrobat do Distiller. Que é pra fazer um fechamento de arquivo. Tá? Isso eu vou explicar também. Eu vou fazer um videozinho sobre isso. Que é bem legal. Bem interessante. Tá? Então assim ó. Aqui no fechamento. Que as vezes a gente tem os problemas. Tá? Na nossa saída. Porque assim ó. Não adianta eu fazer todo o processo. Tá? Eu tenho todo o meu processo aqui de captura. Tá? Tenho meu processo de captura. Tenho meu processo aqui de revelação. Tenho meu processo aqui de tratamento de imagem. E aqui na saída. Se eu não tomar cuidado. Eu posso ter um problema. Tá? Por que? Vou dar um exemplo bem legal. O jornal. Tá? O jornal. Ele trabalha com perfil Swope. Com 240% de somatória. De tinta. Tá? A revista também trabalha com perfil Swope. Só que o perfil. É tem uma somatória de 320% de tinta. E o Offset. Trabalha com perfil chamado Fogra. 39. Que trabalha com 340% de somatória de tinta. Bom. Se eu pegar uma foto. Fecha. Um arquivo fechado. Pra revista. E mandar pro jornal. Ele é muito grande. Ele tem muita somatória de tinta. Então vai dar problema. Se eu pegar um arquivo. Fechado. Pro jornal. E mandar pro. Pro offset. Vai ter problema. Porque ele é. Muito pequeno. Então assim. O fechamento de arquivo. Tá? Ele é tão importante. Porque aqui. Ele evita. Esse tipo de erro. E aqui é onde detona as imagens. Se for com o perfil errado. Então isso aqui é bem importante. E eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Tá? Então assim. Esse é o nosso processo. Então olha como o perfil. Ele é tão importante. Né? Desde a hora da captura. Na hora de tratamento. Na hora da. Do pós processamento. Até a sua saída. Não é simplesmente fotografar. Pegar a foto. Salvar e mandar. Quando eu tenho uma foto. Que eu tenho que mandar. Pra essa. Pra todas essas mídias aqui. Tá? Uma mesma foto. Que eu vou usar. Pra todo esse tipo de mídia. Eu tenho que gerar. Uma imagem. Pra internet. Eu tenho que gerar. Uma imagem. Pra laboratório. Eu tenho que gerar. Uma imagem. Pra fine art. Eu tenho que fechar. Um arquivo. Pra revista. Pro jornal. E pro offset. Eu não posso. Simplesmente. Pegar. Uma única foto. E mandar. Pra tudo isso aqui. Que vai dar problema. Ok? Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo. Curte. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Que vai ter muito mais vídeos legais. Sobre isso. E te vejo. No próximo vídeo. Um abraço.